A polícia investiga uma suspeita de bomba em um shopping da zona centro-sul de Manaus. Vamos ao local falar ao vivo com o repórter Bruno Fonseca. Bruno, o que está acontecendo aí? Tem uma bomba realmente? O que está acontecendo? Qual a situação nesse momento? Boa noite. Pois é, Mari, foi suspeita de bomba sim, mas agora já está tudo tranquilo. Muito boa noite para você no estúdio, boa noite a todos os telespectadores do Jornal em Tempo. Foi por volta das quatro da tarde que os funcionários, eles identificaram um objeto dentro do banheiro masculino no primeiro andar do shopping, Mariana. E eles acionaram imediatamente o grupo de manuseio de artefatos e explosivos. Eles vieram diretamente aqui para o shopping, eles isolaram a área, viu, Mariana? Isolaram a saída que dá para dar-se vargas. Eles interditaram seis lojas para a segurança dos funcionários e dos clientes. Teve um momento em que os próprios clientes não podiam chegar ao estacionamento do shopping para pegar o carro e ir embora ou estacionar. Eles tiveram um tempo de uma hora aí nesse trabalho de segurança, né, Mari? O shopping, inclusive, mandou aqui uma nota falando sobre que foi acionada as autoridades policiais para verificação do objeto deixado dentro do banheiro. Todos os procedimentos foram adotados adequadamente para a segurança dos clientes e dos funcionários. O objeto, Mariana, eram rolos de fogos de artifício, eram rolos de fogos de artifício e nesses rolos, em cima deles, estava um despertador marcando 18 horas. Mais jatos d'água foram aí, né, colocados em cima desse objeto e destruído. A gente agora vai acompanhar aí a declaração de Álvaro Cavalcante, ele que é o comandante do CPE. E ele vai falar como é que foi o procedimento dentro do shopping. A gente vai ver agora na reportagem aí, nessa sonora, nessa entrevista. Nós viemos até aquele local e fomos fazer todo o procedimento técnico que é previsto em normas internacionais. E, realmente, nós constatamos que era um artefato explosivo improvisado. Então, foi feito todo o procedimento técnico, segundo as normas internacionais, e foi desmantelado esse objeto. Pois é, você viu aí, né, que todo um trabalho de segurança foi feito aqui no shopping. Apesar de ser feriado, o shopping realmente estava lotado, mas não teve pânico. O trânsito ficou tranquilo aqui na Djalma Batista. E a gente viu aí, né, que o bom trabalho da polícia foi feito. E a equipe do shopping segurou todas as pessoas aqui no shopping da Avenida Djalma Batista. Viu, Mariana? Eu volto com você no estúdio. E está tudo tranquilo, viu? Está certo, Bruno. Que bom que está tranquilo. Mas é uma brincadeira sem graça que tem que ser averiguada, né? As câmeras de segurança têm que ser analisadas, de fato, para achar os responsáveis. Está aí Bruno Fonseca, ao vivo, da zona centro-sul de Manaus. E olha, um tenente da polícia militar foi baleado no Santo Antônio, lá na Zona Oeste. Um soldado também da PM é o suspeito de ter atirado. Quem tem os detalhes é a repórter Marquilze Pereira. Isso mesmo, Mariana. O tenente da 12ª Companhia Interativa Comunitária, identificado como Weasley, chegou a levar aí dois disparos de raspão, um na mão, outro na perna. Ele foi levado para o pronto-socorro 28 de agosto, atendido e liberado logo em seguida. Agora, existem duas versões para esse caso. Uma, de que ele teria sido vítima de uma emboscada na porta de casa. E a segunda, de que ele teria se envolvido em uma briga de trânsito com um outro policial militar. As duas versões são apuradas pelo comando da PM aqui na capital. E ele também já responderia a outros processos na justiça. Marquilze Pereira, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Marquilze. Olha, para os amazonenses, nada de crise quando se trata de comprar o presente para o Dia das Mães. Muita gente aproveitou esse feriadão para ir às compras lá no centro da capital. É a segunda melhor data para o comércio aqui em Manaus. Calce vestido nas mãos. Para quem será que o Jefferson estava comprando essas roupas, hein? Minha mãe. Isso. É, tem que se antecipar antes, né? Se é programar. Isso aí. Jefferson se antecipou. Ainda falta pouco mais de 20 dias para a data do Dia das Mães, mas o movimento hoje já foi intenso no centro da capital. Josimara é de Carauari, no interior do estado. Ah, eu já vou levando meus presentes para minha mãe, né? Para as cunhadas, irmãs, todas vão ganhar um presente, porque é muito importante, né? A Vitória estava com a cesta cheia. Ai, ano passado eu dei uma roupa, mas eu estou vendendo. O feriado de Tiradentes atraiu muita gente para o comércio do centro da capital. As lojas já renovaram o estoque para o Dia das Mães. Nós temos o equivalente a 79, 69, 49, 29, 19, vários preços. É a segunda melhor data para o comércio. Só perde para as vendas de fim de ano. E nesta sapataria, nada de crise. A expectativa é superar as vendas do ano passado. Todo ano a gente vende de 20% a 30%. A gente está esperando manter essa meta. Devido à crise que tem, mas a gente está trabalhando com um preço bem baixo, entendeu? Dando todos os descontos que o fornecedor passam para a gente, as fábricas, que é para atender melhor a cliente no Dia das Mães. Os lojistas dizem que a grande movimentação por aqui começa já na primeira semana de maio. Mas antes disso, não custa nada chamar os clientes. No próximo bloco tem esporte. Nossos recórteres mostram a história de uma das grandes promessas do MMA no Amazonas. Nós voltamos já já.